Olha só que legal aqui no RedeTV Shop, mais uma dica importantíssima pra você que gosta de um ambiente legal, um ambiente familiar e novidades. Nós estamos aqui no Baltazar, bairro e restaurante Matos. Fica onde? Qual é o endereço? É Andrômedra, 14.099. É a novidade que tá fazendo o maior sucesso aqui na Zona Sul. Aberto na hora do almoço, com pratos executivos e alacarte também, não é mesmo, Matos? Com certeza. E o que é legal é o seguinte, você veio pedir um prato executivo, ganha o quê? Salada e a sobremesa. A noite é um caso à parte, né? Um lugar é super agradável. Você tá vendo o ambiente? Super agradável mesmo. E familiar, de repente, pra você vir fazer um repel com os amigos, trazer a família agora no inverno, tem caldinho também, não tem? Caldo, todo tipo de cerveja. Bacana, aquela pinga com... Com banana. E por falar nisso, vamos falar dos peixesquinhos da noite. Linguiça flambada na cachaça. Hambúrguer de picanha. Isso, olha a imagem desse hambúrguer, gente, dá água na boca. Ele é artesanal? É artesanal. Além disso, tem aquela costelinha no molho barbecue, também que faz um sucesso absurdo. Maravilhosa. É o cargo-chefe da casa. Eu vou passar pra você o telefone agora. Anota aí. É o 3303-8073 ou então... 988-66-0282. É a novidade, é a sensação Baltazar aqui na Avenida Andrômeda, número... 1499. Só esperando você. Vem que é show.